A Briga Começou 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 E eu aqui estou querendo entender a melhor forma de se esclarecer Porque não tem explicação Não vê que só muda a situação Quero entender Quando achar alguma forma de falar Juro que mudo minha forma de amar Porque não quero mais uma desilusão Me sofoca, dói no coração Há coisas que quer nos confundir Que quer nos separar Falando mil bobagens pra fazer você entender Que a gente um dia tem que separar Que não devíamos continuar Me olhe bem Não dê ouvidos que a verdade está em mim Eu te amo Olha pra mim Eu te falei que não podíamos brigar Mas você continua sem escutar Eu te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Legenda Adriana Zanotto